Que alegria eu poder voltar a correr provas pequenas, me divertir, correr despretensiosamente. Treinar pra maratona é gostoso, mas eu tava louco pra correr assim, por lazer, rapaz, ah que delícia. A quinta prova OAB, corrida OAB legal, é uma corrida, é aqui em Sorocaba, que sai da frente do fórum, aqui ó, sai da frente do fórum e conta com a presença da população em geral e de muitos, muitas pessoas aí do meio jurídico. E tem muito juiz correndo, tem muito advogado, ai advogado é aquilo, você tem que ficar esperto. Diz que tinha dois advogados saindo do fórum assim no final do expediente, falou assim, ô, um falou pro outro, vamos tomar um negócio? Ele, vamos, de quem? Cê sabe o que que é uma Kombi com seis advogados caindo no precipício? É um desperdício, porque numa Kombi cabe mais advogado, né? Uma vez eu cheguei pro advogado, falei assim, quanto que cê me cobra pra tirar duas dúvidas minha? Aí ele falou, 500 reais, qual que é a segunda? Então, vamos ficar espertos com os advogados hoje. E não vem pra ficar bravo e querer arrancar dinheiro desse canal, hein, senhores advogados? Meu, porque se vocês descobrirem onde que tem dinheiro nesse canal, por favor me informem, porque ainda não tirei um real, viu? Aliás, se tiver um advogado disponível aí, por favor, entre em contato comigo, que eu tô louco pra meter uma trabalhista nesse canal de Corredores aqui. Música O A7 A partida agora foi dada, alargando, na quinta corrida solidária legal. Tampa mais uma! Realização Ah, agora uma subida divertida. Ô, brigadeiro, ô. Vem aqui pra Sorocaba. Vem aprender a ser subida, ô. Isso aqui que é subida. Não é brigadeiro? E aí? Bom, os caras ficam muito brigadeiro, brigadeiro aí, ó. Isso aqui que é subida, né? Olha lá, agora virou off-road o negócio. Foi pra terra um pouquinho, ó. Pra quem gosta. E essa prova da SP, ela é puxada, cara. Ano passado, eu tava... Ó, tinha começado a correr em fevereiro, e vim pra ela e vim pros 11 aqui. Nessa mesma época. Nossa, o que eu sofri, hein? Vixi. É muita subida. Música Rapaz, mas aqui na subida do motel é que a turma tá realmente se ferrando mesmo, viu? Literalmente. Pense numa subida ingrata, sem fim. Nego que tá querendo tomar um Viagra aqui, pra ver se fica mais firme na subida. Diz que feliz mesmo é o dono do motel, né? Que se um dia acordar de mau humor, mandar os clientes e tudo se fuder, eles saem feliz da vida, né? 11 anos de casado, né? Com filha. Difícil da chance. Uma última vez que eu fui no motel, minha patroa foi chique, hein? Ah, ela tava naquele jeito. Aí... Aí ela foi, deitou na cama. Fala assim, Maico, faz eu me sentir mulher. Aí eu peguei, arranquei toda a roupa, assim, joguei em cima dela. Falei, então vai pro tanque lava. As feministas... Não ia tacar fogo em mim, não. É piadinha. Minha sonha é o primeiro, o segundo, o terceiro. É o seguidor do canal, Ricardão. Ricardão falou... Aê! 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 Não importa o que eu fale, tudo termina e grita! Aê! Aê! Amanhã tem que pagar as contas! Aê! Aê! Vamos trabalhar todo mundo bem cedo! Aê! Primeira corrida do Ricardão, parabéns! Aê! Aê! E na subida do motel lá, foi complicado? A subida foi bastante. Já tinha sido tão difícil fazer subir assim no motel, assim, não? Não, não tinha. Aê! 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 Não esqueça de deixar o joinha! Muito obrigado! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!